Obrigado, presidente. Cumprimento o presidente, novos pares. Cumprimentar você que está através da TV Câmara, da rede social. Também vou declarar meu voto, que vou votar sim, por saber a importância que tem esse grupo da Defesa Civil em nosso Caxias do Sul. A gente ilustra o nome dessa pessoa, Bagé, porque é onde é um contato que nós temos ali na Defesa Civil, o Bagé. Sempre recebe a gente bem, sempre conversa e sempre está junto com a gente nos bairros. Quando acontece esse sinistro, esse temporal aqui dentro de Caxias do Sul e em toda a região, o que mais é afetado é o povo carente. É o povo do bairro, aquele povo trabalhador que não consegue construir uma casa de material, consegue de madeira, o telhado também é fraco, e ali sofre muito esse pessoal. E o Bagé tem essa sensibilidade de representar e trabalhar por essas pessoas que necessitam nos bairros de Caxias do Sul. Então, votarei sim esse requerimento 70-2023. Com certeza vou votar sim, para que nós possamos ilustrar mais ainda e dar mais condições à Defesa Civil. Obrigado, presidente.